Estamos de volta com mais um sensacional rolê de Pokémon FireHead Que 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 que? Quaaa! Estou aqui no... Qual o nome? Casa Mal Assombrava, lá no cintério de pokémons da cidade de Lavender E eu tenho que subir isso aqui, recentemente no último episódio eu venci o Gary e aprendi o golpe mordida E isso vai me ajudar de uma maneira absurda nesse lugar, não que eu fosse ter dificuldades Porém, vou ter menos dificuldades ainda do que eu teria sem ter dificuldades, entendeu? Aqui é um lugar meio merda pelo fato de eu não poder andar, correr quer dizer, nem usar bicicleta Mas eu tenho alguns pokémons a capturar por aqui, um deles é o desgraçado do Gesta Tem 3 pokémons que eu posso achar aqui na verdade O que que eu posso usar? Será que o curso d'água mata? Mata Bem, Ghastly é uma parada que tem de sobra aqui, então não preciso me preocupar aí Nossa, matei, ai caramba, nunca mais vai aparecer Pessoal aqui, todo mundo fala em sons bizarros, sabe? Esse pessoal ai, discípulo de Xavier, do professor Xavier e do Chico Xavier E do Chaves Tendo piripaque É... Cara, depois daqui, eu acho que eu vou descer em... Não sei qual cidade que eu vou pro próximo Acho que é a cidade de Safron, não sei Pô, se eu soubesse que era só a corda ali, eu nem voltava pra pegar não E, pô, eu tô entusiasmado de chegar na próxima cidade, porque eu quero... Eu quero ir no... No... Safari é bacana Ui, amaldiçoado comigo Uoooooooh Eu vou ficar só mordendo os outros Todo mundo ter Ghastly E depois em algum momento alguém vai ter Raunter só E é isso ai Nada que eu não consiga vencer num golpe só Só que eu tô ficando preocupado porque eu tô... O meu level tá aumentando Aí... Vai ficar mais difícil de pegar os Ghastly Os Ghastly não, né? Eu preciso de um só Vai ficar... Vai ficar... Vai ficar... Vai ficar... Vai ficar... Pra cima... Eu acho que não tem nada, não sei Depois eu vejo melhor Despertar... Pô, quando é que eu avio um Ghastly com um HP decente? Um level decente, no caso Uau, não me bata Como assim? Não me bata com batata O que? Ah, o pessoal estava em transe, ou possuído por esses Ghasts, sei lá Para conseguir uma super bola, famosa Great Ball Os Ghasts estão muito fraquinhos, estão aparecendo Fantasma, não Fantasma bundão Ah, ela é ninja? Oh, caramba Acho que não tem nada para cá não Deve juntar-se Uau, cacetada Ah, já não aguento mais o Ghastly agora, já estou de saco cheio de Ghastly Entrou na zona purificada e protegida, Pokémon do Medíocre curado Amuleto, amuleto é que aumenta o negócio de dinheiro, né? Ou é outro tipo de amuleto? Dêem-me todos seus Seus o que, meu Deus? Ah, o Raulter Finalmente é algo diferente Ninja Tommy Gretchen Ah, eu já sei que isso aqui é a zona purificada, você já falou Opa, um Cubone Ah, imbecil Eu vou o animal Não, não, não Porra, vai demorar pra caceta Era para eu ter usado um ataque rápido Nem cogitei que o negócio ia ser tão forte Opa, a pepita, a pepita é bom Caro pra caramba Uh, uh Um Ghastly Vamos lá, agora eu tenho que conseguir pegar um Ghastly, um Raulter e um Cubone Opa, o Raulter apareceu Ou será que ele sobrevive ao custo d'água? Sobrevive não Sobrevive não Eu sou um imbecil, então É, agora eu vou usar Vamos usar a Bagana mesmo Que eu acho que ela vai ser mais tranquila Que pra mim, tipo, não ia estar tirando tanto não Mas pelo visto tá tirando pra caceta Então Opa, o Ghastly capturado Agora só falta o Raulter e o Cubone Cubone apareceu Eu acho que ele não sobrevive ao ácido Então eu vou Só deixar ele pra dormir E tentar jogar o Pokébola Pokébola não, a Superbola Ficou Porra, finalmente, cara Eu tô aqui mó tempão tentando Aparecer essa desgraça Se você tem ideia Pô, já tô level 37 com a Bagana Matando o bicho, level 15 Então eu tô aqui há bastante tempo Agora eu vou diminuindo o HP dele Com muita calma, muita paciência Respira fundo Vamos lá Tô até com medo Acho que eu não vou nem dar mais outro Eu vou botar ele pra dormir Errou Ah não, ele vai morrer Filha da puta Bem, eu botei Fiquei caçando essa desgraça de Raulter Pela terceira vez E acabou que não apareceu E eu fiquei puto Aí eu tô desistindo Eu tô largando de mão Quero mais Raulter Depois Daria menos trabalho Eu evoluí Oh, idiota Como é que eu usei o ataque rápido Em cima de um Ghast Que isso E depois Sei lá Depois eu evoluí Eu acho que vai dar mil vezes menos trabalho Mas eu tô com raiva Eu fiquei com raiva Fiquei euforicamente puto Porque, mano Que isso Eu fui muito level Então agora Vamos continuar subindo Aqui Esse cemitério do inferno Ah, não aguento Cara, eu tô Eu tô muito puto Já de olhar Só olhar pra Ghast Cara, eu venci Eu lutei contra muito Ghast Nossa senhora do céu Eu era muito Ghast Eu não aguento mais Ghast Parquei Tem aqui Por favor Seja um item bom Precisão X Um item merda Tá, vamos lá Oh, desgraça Não, eu tava rezando assim Fortemente pra aparecer O Raulter Tipo, nesse momento aqui Que eu tô Ah, nossas caminhadas Pra progredir no jogo Aparecer a desgraça do Raulter Mas não vai aparecer Ai, ai, ui, ui Ai, temzinho Doce raro Bom Muito bom Saia Intruso Opa Eu nem esperava É Tudo bom Tudo bem O Fantasma surgiu É um Marowak Vai, vai pro Wave Infelizmente Não dá pra capturar Esse Marowak Muito infelizmente Não dá pra capturar Porque ele tá Poxa Ficou tão perpentinho Ele pra capturar Ai Que triste Mas é isso aí Vida que segue Level 34 Vaporam É Eu vou finalizar o vídeo Por aqui Se você quiser o save Vai tá ali na descrição É Tá, partiu pra além Vai na descrição Vai tá o download Desse save aí Se você quiser baixar Então é isso Vou finalizar o vídeo Por aqui No próximo vídeo Tá subindo essa escada E fazer outras coisas Que eu não sei bem o que Mas vou fazer Então é isso Até o próximo vídeo É nóis